Olá, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje vai ser essa bonequinha aqui, reciclando uma garrafinha de amaciante. Virou essa bonequinha linda e eu espero muito que vocês gostem, então, não saia daí pra acompanhar a lista de materiais. Uma cabeça de boneca, dois bracinhos e essa garrafa aqui de amaciante. Linha e agulha, tesoura. Isso aqui é um nylon só pra mim marcar, fazer o círculo do tamanho dele. Então, o nylon 0,40 vocês vão colocar no tecido pra marcar, pra fazer o círculo. Linha de crochê e uma agulha também de saicaria, ela é grande, uma ilha bem grande. Isso aqui é pra mim enfeitar, correndo esses pedacinhos aqui pra mim enfeitar, essas bolinhas aqui, entendeu? Pra mim tá enfeitando também. Eu vou tá usando cola quente e tecido. Tá usando tecido, pode ser qualquer tecido. Vou usar também dois pedaços de tecido. Aqui tá cortado, todo torto, não tem problema nenhum, não. O tamanho dele... Ó, 55 centímetros, então vai ser dois de 55 centímetros. E vocês vão precisar também de outros tecidos aí pra fazer o fuxico. Então, aqui é um tecido também que eu tenho aqui pra fazer o círculo, né? Pra fazer o fuxico com esse... com tecido, qualquer tecido. Então, vocês vão pegar assim, ó, esse negócio de linha, de nylon, colocar no tecido. Porque aqui é tudo sobra de tecido. Que eu costuro também, então eu tenho várias sobras de tecido. Aí vocês vão fazer isso aqui, ó. Eu não vou riscar. Eu não risco o meu, eu prefiro não riscar. Se quiser, pode pegar aqui, ó, coloca o tecido, pega esse negócio aqui, ó. Pega uma caneta e pode riscar aqui, ó, ou um lápis pra riscar. Eu já não faço isso, porque eu já gosto de fazer logo mais rápido. Então, eu venho aqui assim, ó. Depois, eu vou acertando pra ficar bem direitinho. Mas eu faço isso aqui. Ó. Isso que eu faço. Pronto, eu cortei e ficou assim. Vou pegar aqui minha agulha. E vou alinhavar essas pontinhas aqui, ó. Como vocês estão vendo aqui, esse tecido aqui, ele não desfia. Ele é um tecido, tipo uma lycra. Eu esqueci o nome dele. É. Então, ele não desfia. Se desfiasse, vocês iam ter que dobrar assim, ó. Fazer umas dobrinhas, ó, nas beiradinhas. Mas como esse meu aqui, ele não desfia. Então, eu vou fazendo normal assim, ó. Vou só alinhavar. Até lá no finalzinho. Bom, alinhavar em toda. Agora, eu só vou puxar aqui, ó. E vou fazer o arremate, ó. Eu puxo aqui. Passo aqui dentro da laçadinha, ó. Ó. Faço alguns arremates aqui. Agora, eu vou cortar. Agora, é só abrir aqui, ó. Ó. E fica assim, o fuxico, ó. Aí, se quiser, pode colar uma térola, uma florzinha. O que quiser aqui. Ou então, não cola nada. Deixa só assim mesmo. Então, vocês vão fazer vários. Desse, ó. Eu já tenho os meus aqui, pronto, ó. Então, já fiz os meus. Vocês vão fazer o de vocês. Aí, eu vou vir agora pra aqui. Poderia até também ser até esse tecidinho aqui. Essa rendinha aqui, ó. Pra fazer o paninho que eu vou fazer aqui na cabeça. Poderia ser até com essa rendinha aqui, ó. Tá vendo? Eu vou usar esse meio. Vou pegar esse meio aqui. Faço assim. Pego o outro. Eu vou dobrar aqui no meio, certinho, ó. Pego esse outro pedaço e venho aqui pro meio. Aí, eu vou fazer isso, ó. Isso aqui. Acerta as pontas aqui, ó. Esse tecido aqui, ele já desfia tudo, ó. Vocês tão vendo que já desfia, ó. Tá vendo? Vou pegar aqui, ó. E vou fazer assim. Mas eu vou passar a cola pra colar aqui. Ó. Passar a cola pra colar. Então, eu vou vir com cola quente. Nem sei se a minha já tá aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Aí, pego aqui, ó. Vou vir assim, ó. Esperar um pouquinho pra colar. Tá assim, ó. Puxo aqui. E vou passar um pouquinho de cola aqui pra segurar também. Vou trazer pra aqui, pra esse lado. E aqui, eu vou amarrar, ó. Só dar um nozinho aqui. Quero que fique assim. E eu quero esse nozinho aqui. Vou fazer outro nozinho. Ó. Uma parte do tecido, ele vai ficar menor. É claro, né? Porque eu vou dar a volta toda aqui, então ele vai ficar menor. Agora, eu vou cortar esse que passou. Porque eu não vou criar um negócio desse tamanho aqui. Pra cobrir aqui, vou pegar essa parte que é dobrada aqui, ó. E vou passar a cola. E eu pego essas partes aqui, ó. Desse tecido, que ele é dobradinho aqui. E vou cobrir aqui, ó. Ó. Eu vou juntar aqui pra colar. E aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Eu vou passar a cola. E eu vou ver o que é isso aqui, ó. Ó. Aí, cobrir aqui também. Ó. Então, fica assim. Ó, porque aqui. Traz tudo. E vou vir aqui, bem aqui, ó. Vou passar um pouquinho de cola. E vou vir com... Esse cristalzinho aqui, ó. Vou fazer um... Vou fazer um... Ai, meu Deus. Como é um brincozinho aqui pra ela? Tá vendo aqui? Ó. Vou no outro lado. E faço outro brinco também. Agora, vamos... Deixa eu ver o que eu vou fazer agora. Prender essa cabeça aqui. Vocês estão vendo que tem uns furinhos aqui, ó. Olha, eu fiz com um arame quente. Fui esquentando no fogão e fazendo os furinhos. Aqui também, ó. Ó. Eu não vou nem tirar isso aqui. Deixa eu ver se eu... Não. Eu vou ter que tirar, porque eu vou... Vou tirar esse plástico aqui. Pronto. Tirei. Agora, antes de colocar a cabeça, eu vou vir com... É um pedacinho dessa renda. Renda não. Eu nem sei o nome disso. É... Na verdade, eu sei. É... Eu esqueci o nome disso aqui, gente. Não é renda, mas eu esqueci o nome. Bico de caça, eu acho. E vou passar um pouquinho de cola. E vou colar assim, ó. Tá vendo? Essa parte pra cima. Passo mais um pouquinho. E agora é só cortar aqui. Passo o conto. E vou prender aqui. Agora eu vou pegar. A cabeça. Ó. Peguei aqui uma linha de crochê. Já coloquei aqui a cabeça. Aí... Eu vou vir aqui, ó. Já com o bracinho. Passo aqui, ó. Eu furei tudo, tá vendo? Tá tudo furadinho com o fureiro. E vou passar aqui, ó. Nossa Senhora. Deixa eu achar o lugarzinho aqui. Pronto. Depois de muito tempo, consegui passar aqui. Agora é isso. Ó. 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 Passei também. Agora eu vou prender esse bracinho aqui. Olha, eu peguei um botão. Eu vou fazer isso aqui, ó. Passo e volto no outro furinho do botão. Pra me prender aqui. Agora eu vou passar novamente aqui. Vou voltar aqui. Vou vir pra cá. Vou sair lá no outro lado. Ó. Saí aqui, ó. Com a linha aqui. E vou passar aqui também. Agora eu vou amarrar aqui. Ó. Ó. O botão vai ajudar a segurar ali. Vou pegar outro botão. Peguei o outro aqui, ó. Ó. O botão tá meio diferente. Agora eu vou amarrar. Fazer aqui, ó. Alguns nozinhos aqui, ó. Esse botão aqui. Vou voltar pra cá. Porque não tá. Ficou legal. Vou voltar aqui. E... Pra me esconder a linha aqui por dentro. Porque aqui vai ficar feio. Então, eu vou vir pra cá. E vou tirar essa linha também. Essa. Vou tirar aqui esse nozinho. Pronto. Tirei, ó. Aí o botão vai ficar aqui. E eu vou amarrar aqui, ó. Vou fazer vários nozinhos aqui, ó. Ó, vou fazer vários nozinhos aqui dentro. Pronto, olha. Já amarrei. Agora eu vou cortar aqui. Não se preocupe. Porque aqui a gente vai esconder isso aqui. Eu vou vir com outro tecidinho bordado. E vou colocar aqui, ó. O pocinho pra esconder aqui. E aqui eu vou colar um fuchiquinho desse aqui em cima. E o outro aqui, ó. Na verdade, nem precisa eu colocar o tecido. Posso colocar até o desse, ó. Aqui no meio. Na hora, ó. Agora vamos colar aqui. Colar os fuchinhos no corpinho. Olha, eu vou vir com a cola quente. Passo aqui um pouco de cola quente. E colo esse fuchinho. E aqui no outro lado. Acerto assim, ó. Pra colar certinho, ó. Ó. Colo aqui. Depois eu quero pegar esses bracinhos. E eu vou colocar ele aqui pra frente, ó. Tipo assim. Vou levantar aqui, ó. Passo cola aqui também. Aí eu vou vir aqui, ó. Passo a cola e colo o outro. Eu vou dar toda a volta aqui, ó. Colando os fuchinhos. Eu vou vir aqui nesse meio. Ó, depois é só vir assim. Pra não ficar saindo, ó. Assim as beirinhas, ó. Passa a cola e cola essa beirinha. Aqui também, ó. Ó. Passa a cola aqui, ó. Pra ele não ficar meio que levantando aí. E cola. Agora é só dar toda a volta pra preencher aqui todinho. Então eu vou preencher aqui o meio. E eu volto com vocês com a minha pecinha aqui já toda preenchida. Preenchi toda. Agora eu quero mostrar pra vocês. Quando fica essas falhas, ó. Assim, ó. É só vocês irem passando cola. Ó. Vai passando a cola. E puxa assim os pedacinhos. Que aí vai preenchendo todo o espaço, ó. Ó. Aqui, tá vendo? Fica assim, ó. Só vim com a cola. E fazer isso aqui, ok? E vai ficando tudo certinho, tá? Já está pronto aqui. Eu ia colocar um fuchico aqui e outro aqui. Mas eu desisti. Eu vou pegar esse tecidinho aqui. Que eu acho ele tão lindo. Vou medir aqui, ó. 50 centímetros, mais ou menos. 50 centímetros. E vou pegar minha agulha e vou alinhavar. Pra me colar ali na parte de cima. Então, é esse que eu vou usar ali. Pra esconder essa coisa feia, ó. Então. E aí vai esconder o botão. Eu colei aqui, ó. O bracinho também com cola quente, ó. Pra ficar mais firme. Porque ele tava balançando. Então, eu colei ele. Então, eu vou alinhavar aqui, ó. E eu volto. Pronto. Já alinhavei aqui, ó. Alinhavei. Todo meu pedacinho. Agora eu vou fazer isso aqui, ó. Eu vou costurar aqui essas pontas, ó. Uma na outra aqui. Tô puxando aqui e vou prender. Aqui, ó. Fazer aqui, ó. Um arremate. Passo por dentro da laçadinha. Agora eu vou cortar a linha. Pronto. Então, ficou assim. Agora eu vou... Tenho que um pouquinho de cola aqui por dentro, ó. Só pra ficar assim, ó. Um pouquinho mais... Baixadinho, ó. Venho aqui no outro lado. Passo um pouco de cola. Aqui também, ó. E a boneca ficou pronta. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Tenho entendido. Um beijão a todos. E até a próxima aula. Eu desisti de colar as florzinhas, ó. Tchau. Tchau. Tchau.